Fala galera, beleza? Giovanni Ribeiro dando continuidade no curso HTML5. A gente vai estar aprendendo a trabalhar com o Recarriage. Como funciona esse atributo? Esse atributo é para o uso exclusivo do elemento Input, Select, Text, Area. Ele destina-se a marcar um controle de formulário como sendo preenchimento obrigatório. Ou seja, ele é uma validação. Eu trabalho ele como validação e eu vou obrigar esse campo a ser digitado. Como usar ele? É simples. É bem fácil de estar utilizando ele. Aqui eu já tenho até um Input. Eu quero que vocês salvam para mim. Recarriage.html E a gente está dentro do formulário que a gente criou na aula passada. Então eu tenho aqui o Input, Type, Text, Name. Eu vou colocar aqui Nome. Eu já criei. Eu tenho o Input, certo? Aqui eu vou criar uma Label. A Label vai ser Nome. Como eu já abri esse formulário aqui e já tinha o Input, eu vou estar criando outro na mão para vocês. Label. O outro vai ser Telefone. Tá? Eu vou usar aqui o Input, Type, Tel. Name, Tel. Tá bom? Vou deixar aqui Telefone. E aqui eu vou criar um botão de enviar. Como faz esse botão? Input, Type, Submit, Valor e Enviar. O texto do botão, certo? Simples. Um formulário igual o normal. Um formulário igual o do HTML4. Sim, mas a diferença que a gente está sendo usando, a gente está usando o Type, Tel, que já é um atributo novo do HTML5. Bom, como funciona? Se eu for abrir hoje, aqui, o Recarriage. Se eu for abrir hoje, ele vai estar assim, certo? E eu consigo enviar normal. Giovanni. Texto Giovanni. Telefone 4444. Envio normal. Certo? Então, como eu vou trabalhar com essa validação? Essa validação eu vou colocar no final do meu Input. Então, eu vou colocar aqui, ó. Certo? Recarriage. Certo? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver, hein? Só está sendo um nome obrigatório. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar e colocar o Recarriage no final do meu telefone também. Ele também vai ser obrigatório. Vou atualizar na minha página. Autorizar. Giovanni. Meu nome. Obrigatório. Enviei os dados. Certo? Simples, então, utilizar o Recarriage. E ele trabalha com a validação no HTML5. Muito bacana. Então, até a aula que vem, pessoal. Um abraço. E aí E aí Obrigado.